3, 2, 1, GO! GearBest, loja online, onde vocês encontram celulares, tablets, fones, câmeras, teclados e muito mais. Bom rapaziada, tem esse teclado da Motospeed, é o CK888, vocês vão encontrar hoje na GearBest galera, por apenas 148,54. É isso aí rapaziada, por apenas 148,54 vocês vão adquirir esse lindo teclado e mouse pra vocês, beleza? É uma loja 100% confiável galera, somente na GearBest, o link está aqui na descrição do vídeo pra vocês adquirir esse combo. Passe lá e tamo junto! Vixe cara, olha só isso ali cara, o cara pegando um rabeiro no caminhão velho, que isso cara, galera olha que perigo cara, que perigo e olha que cenário velho, olha que cenário isso aqui meu, meu, surpreendente mesmo cara, show de bola cara, cenário bonito cara, olha só isso ali cara, eu não acredito que eu to vendo isso cara, e o cara ta indo bem devagarzinho velho, vem ai cara, pisca alerta ligada, agora quebra um carro também, É brincadeira, hoje é o dia hein galera, carro quebrado ai. Fala rapaziada, sou eu, Deus bem-vindo galera, mais um vídeo aqui no canal Matrix, bom rapaziada, estamos novamente aqui no Eurotruc, e dessa vez galera a gente ta ai com o Titã Vitruc rapaziada, show de bola galera, a gente aqui ta com encomenda galera, beleza? Beleza, o caminhão aqui ta carregado de carvão galera, meu, muito top, logo ta mostrando pra vocês aqui, estamos saindo aqui da cidade de Ribeirão, beleza? Estamos ai no mapa do EA 4.3, olha só galera, olha o tamanho dessa carga velho, nossa, show de bola hein, então galera esse caminhão aqui cara, é do nosso amigo aí Jonathan Lima, beleza? Já vou deixando um forte abraço ai pro Jonathan ai, tamo junto hein Jonathan, vou cuidar bem do seu caminhão aqui cara, pode deixar, ele pediu pra gente fazer essa entrega galera, no São José do Rio Preto, acho que é isso mesmo cara, ele só falou ó Matrix, ta todo configurado ai cara, o GPS já ta, o caminho ta tudo certo, é só você levar essa carga lá e entregar e tamo junto. Então é nóis então, vamos ta fazendo essa entrega aqui, tranquilo, saímos agora de Ribeirão aqui, meu, o titãzinho dele ta bonito hein galera, olha só, tem até uma caixa de som aqui cara, cê é louco tio, olha só isso aqui, Uberaba ai, a outra ai, salve salve. Então galera, esse caminhão aqui foi feito ai pelo André Martins né, foi feito por encomenda pro Jonathan ai, meu, muito top hein cara, esse titãzinho aqui ta bonito galera, vamos ta pegando aqui a esquerda, e o carrinho parou ali, valeu cara, obrigado ai, tamo junto hein. Galera, eu espero que vocês curtam, então galera, mais um vídeozinho maroto ai de Aerotruque, tranquilo, só lembrando que o download do mapa do EA, é totalmente gratuito, o link eu vou ta achando aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos ta pegando aqui a 050 agora, o caminhãozinho parou bem ai, espero que ele não demore tanto né cara, olha só galera, o tráfico hoje ta bem intenso aqui cara, tem logo uma viatura aqui cara, não pode nem acelerar muito né, olha isso ai galera, cê é louco tio, Não dá nem pra ver nós direito ó, nossa, cê é doido mano, e esse caminhão ai velho, não vai não é, e é polícia cara, que ta aqui, acelerando aqui os policiais cara, vamos descer aqui que eu acho que o caminhão deve ter quebrado cara, só pode, como é que pode, nós nem iniciou o vídeo cara, já quebrou o caminhão cara, olha isso aqui, cê é louco tio, bora meu filho. Aí, acelera, 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 caraca galera, ah não mano, o cara ta tirando onda cara, só pode galera, que que eu poderia ta fazendo nessas horas hein, e a viatura ali não faz nada cara, o bichão deve ta pesado ai, só pode né cara. Cê é louco, olha isso ai, só faltou uma mulherzinha aqui sentada no inverno do som né galera, cê é louco tio, limite aqui de velocidade de 110 km por hora, Colocamos ali galera, então ta no para blizz ali não, o nome dele, Jonathan, ai sim hein, ta bonito galera, show de bola cara, titanzão aqui, Será se ta amarrada ai, olha o que ta escrito aqui galera, quem bota é galinha, ah será se falou a verdade, rápido verdura, São Paulo, Belém, ai sim hein, A placa aqui é de Minas Gerais, cristais, ai sim, meu sonho, meu sonho, o que ta escrito ali, e rapaz, não dá nem pra ver direito ali, mas galera, vou falar pra vocês meu, O mapa ta muito bonito galera, ta muito real mesmo cara, ta muito real o mapa EA, recomendo a todos vocês ai galera, Só lembrando ai que o mapa ai é totalmente de graça, então galera, como eu to pegando ai o caminhão da rapaziada, eu to sempre abastecendo o caminhão né cara, O que a gente tem que entregar lá, a gente vai receber um trocadinho, então vamos ta colocando aqui combustível, nossa senhora, entramos aqui daquele jeito hein, Vamos ta enchendo aqui o tanque, pra gente poder ta entregando o caminhão com o tanque cheio né galera, se bem que ele já entregou cheio né cara, Vamos só completar aqui, completamos ai, vamos ta ligando aqui o marotão, cê é louco tio, Nós pagou ali, depois ele paga pra nós a conta né, Acho que foi um 1934 que passou ali agora né, show de bola hein, Olha a rapaziada ai ó, trocando a ideia, salve salve, Eita, segura bicho, Quase que não para aqui agora hein, Beleza ai o pedaço pago, Salve salve, o que o cara ta fazendo ali cara, bem no meio ali, o carro deve ter quebrado bem ali hein cara, daqui a pouco a rapaziada da funcionária ai deve atender ele lá né, Divisa de estado de São Paulo e Minas Gerais, Já estamos entrando aqui no, Em Minas Gerais né, fica aquela região de Uberaba, Já vamos tirar um sol só pra rapaziada de Uberaba ai, tamo junto, Será que tem alguém de Uberaba ai, Vamos ta passando aqui perto hein, Até que carvão né galera, não pesa tanto cara, é muito pesado carvão, Olha um outro ai ó, show de bola hein, Olha ta passando naipe aquelas rodinhas dele ali, Ta nesse tiro, Eita, 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 Eu acho que Uberaba galera, já é virando aqui tá, Aqui eu acho que já é a cidadezinha de Uberaba, Já estamos passando aqui, deixa eu ver, Acho que não né, Uberaba é um pouquinho mais pra frente ainda, É Uberaba, Uberlândia, É Uberaba é virando aqui tá certo, é aqui mesmo, Uberlândia é seguindo direto, Eita, Eita, Fazer aqui a volta, Caminhãozinho aqui do Sedex, Vai trazer o mundo esperando, Já que ninguém vai, vamos embora né, Obrigado ai, tamo junto hein, Caminhãozinho do Sedex, ai ta bonito, Esse caninho, Pegamos agora galera A rodovia 262 Essa aqui é a rodovia tão falada A BR aliás Não é rodovia BR Olha os caminhãozão passando aí E o cenário aqui é muito bonito Vocês viram ali um rio Olha só que top Cara Não pode nem tirar muita tensão aqui não Vamos acelerar aqui Vixe, está vindo logo um carro E olha que a gente está no local Permitido de ultrapassar Passamos ali de boa Tem que ir lá com o carro ali no buzinô O que é aquilo velho Ih rapaz Está tendo obras aqui A polícia aí mandando virar Deve ter acontecido algum acidente ali cara Com certeza Está tendo um desvio aqui Olha aí tem um policial bem aí cara Alguma coisa aconteceu ali hein cara Para ter polícia ali Alguma coisa está acontecendo aqui Vamos passar aqui na moralzinha Estamos passando aqui com uma comunidadezinha Já pensou galera Bem no meio da comunidade aqui passando aí Um monte de caminhão cara Olha só Só falta ter blitz ali cara Se tiver blitz não está na roça hein Os caminhão aí ó Caraca velho é acidente galera Olha só isso ali cara Nossa senhora ali foi feio hein Batida cara Olha que loucura velho Nossa senhora Eu falei para vocês galera Essa 262 aqui é perigosa viu cara Você é louco Foi feia ali a coisa hein Gal longa coisa E aí E aí Olha só Então Se inscreva no canal. O que aconteceu aí? Vixe, cara. Olha só isso ali, cara. O cara pegando um rabeiro no caminhão, velho. O que é isso, cara? Galera, olha que perigo, cara. Que perigo e olha que cenário, velho. Olha que cenário isso aqui, meu. Meu, surpreendente mesmo, cara. Show de bola, cara. Cenário bonito, cara. Olha só isso ali, cara. Eu não acredito que eu estou vendo isso ali. O cara está indo bem devagarzinho, velho. Caraca, meu. Galera, a gente não vai ficar aqui atrás do caminhão aqui esperando o ciclista sair dali, né, cara? Brincadeira, né, meu? O problema é que aqui não está, é proibir a ultrapassagem, cara. A faixa ali não está permitindo nós estar ultrapassando. Vamos estar segurando um pouquinho aqui. Agora permitiu. Olha só isso aí, cara. O que é isso, cara? Faz isso não, meu. Albusão até parou aí, ó. Nossa senhora, e esse carrinho aí, cara? Pisca alerta ligada. Agora quebra um carro também. É brincadeira. Hoje é o dia, hein, galera? Carro quebrado aí. É um cara pegando rabeira, outro carro quebrado no meio da rodovia. Aí, galera, ó. Pra quem não sabe, virando aqui à direita, aqui vocês vão estar pegando a BR. 153, tranquilo? 153 é virando ali. Aqui a gente continua na 262. Já estamos aqui próximo, aqui é o destino. Essa 262 aqui, ela é muito perigosa, galera. Muito perigosa mesmo. São José do Rio Preto. Já estamos quase chegando aqui. A placa ali já está indicando pra nós, né, que tem que seguir direto. E virando aqui a BR-364. Pegamos aqui um trecho que dá 153 agora. Eu ia inventar aqui, mas eu não ia conseguir passar, né, cara? Aí ia sair o puxão mesmo, hein, se a gente ultrapassar a cena ali daquele jeito. Olha que cenário bonito, galera. Show de bola, hein. Olha que cenário bonito, hein, se a gente ultrapassar a cena ali daquele jeito. o posto policial de Minas Gerais tomar cuidado aí que é um posto policial aí o outro titãzinho ali a polícia mandou o carro encostar em limite de 10 metros aqui 10 metros não 10 o tamanho da carga né os caras até que tá de boa e os cara montaram aqui uma barricada ali que eu quero ver o cara passar direto e estamos quase chegando galera nosso destino a outro titã aí ó marotão o que eu vou acabar empurrando esse carro aqui velho a região aqui então a zona e para andar aqui 30 quilômetros por hora o que é isso velho olha isso ali é noite e aí tá e a mulher tá doida velho ela foi e voltou o perigo aí nós atropela pronta aí nós somos errados né bom ok olha a usina galera que show e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha só a parada de ônibus. Olha que top, cara. Lugazinho bonito aqui, hein? O posto. Vamos estar entrando aqui, galera. Para a gente poder estar levantando mais informação. Que já é virando ali já, né? Ele falou que tinha aqui um grupamento aqui de caminhões. Vamos estar estacionando o nosso caminhão aqui. E assim a gente pode estar ligando para ele. Para ver que lugar que ele está daqui, né, cara? Está dando uma rézinha aqui, maroto. Show, hein? Está parecendo feira de caminhão aqui, hein, galera? Vários caminhões aí. Não está chegando. Com o vovão aí parado. Show de mole, hein? Mas eu vou admitir, galera. O caminhão mais bonito que está aqui é o nosso, né, cara? Não, pode falar a verdade, cara. É uma feira de caminhão aqui. Aí sim, cara. Galera, então eu vou ficando por aqui, rapaziada. Se vocês curtiram mais o vídeozinho maroto de Eurotube, galera. Já vai deixando aquele likezinho maroto para fortalecer, beleza? Vamos bater uma metinha de like aí, galera. Confio em todos vocês. Deixar aquele likezinho maroto. Tamo junto. Até uma próxima gameplay. Valeu, falou. Fui!